O coordenador regional da Casa Civil em Pato Branco, Ronaldo Silva e o diretor regional do DPEM, Marcos Andrade, realizaram uma reunião com familiares dos presos da cadeia pública de Pato Branco. Quatro familiares representando o grupo foram autorizados a entrar no complexo da cadeia pública para conversar com os detentos. Após a reunião dentro da cadeia, os familiares saíram tranquilizados com o que viram. Dona Cristiane Silva, representando a comissão de familiares, falou em nome de todos com a imprensa. A gente teve uma conversa diretamente com os presos e eles aparentemente estão bem, não estão machucados, não teve nenhum tipo de agressão com eles ali. O seu Marcos se comprometeu em estar mandando colchão, porque tem umas pessoas que estão sem colchão ali, tipo sem colchão não, né? Estão com os colchões meio batidinhos, o seu Marcos vai estar mandando. Já foi feita também uma lista com o nome de pessoas que já podem estar no direito e vai ser passado para o juiz e para estar vendo ali, para estar liberando quem já pode estar saindo. Ele falou que vai ter várias melhorias na cadeia pública de Pato Branco por esses dias e nós vamos aguardar, né? O seu Marcos também está vendo referente ao sacolão deles, à alimentação deles, para os familiares estarem entregando, fazer uma comissão para os familiares estarem entregando. O encontro foi organizado pela Coordenação Regional da Casa Civil. Segundo Ronaldo Silva, todas as medidas preventivas de segurança para os presos foram tomadas. Eles estão sendo assistidos, eles estão recebendo medicação, mesmo aqueles que não estejam positivados, mas que estão com suspeita, já estão sendo medicados, né? E preventivamente, dentro daquele kit de protocolos do governo do estado. Então, assim, tranquilizem-se, estão bem assistidos. O diretor regional do DPEM, Marcos Andrade, destacou que foi aberto um canal de diálogo com os familiares e com os presos, com total transparência. Temos que ser transparentes nos nossos atos, nós entramos com providência já desde o primeiro momento que nós fomos informados. Creio que aquilo que era necessário ser feito, foi feito. Está isolado praticamente toda a cadeia, é uma situação que quando cria-se esses problemas, nós tivemos em vários lugares no Paraná, tivemos que fazer essa opção pelo trancamento da cadeia praticamente. Sobre o celular utilizado pelos presos para gravar os vídeos publicados na internet, Marcos destacou que o aparelho foi entregue voluntariamente pelos detentos. Nós tínhamos feito uma geral, infelizmente sabemos como entrou esse celular, iremos abrir o procedimento necessário ali para que as pessoas que fizeram uso, e as pessoas que adentraram, principalmente aquele que entregou o celular lá dentro, nós iremos fazer também o procedimento.